Eu sou uma aluna do quinto ano, e eu vou ensinar como se multiplicar um bloqueio de divisão. Tem algum número da ataguada de 5 e da 39? Não. 5 vezes 7. 5 vezes 7. Igual a quanto? 35. 4 atrás. 9 tiros 5. 4. 3 menos 3. 0. Que resultado. 7. Dividendo. Divisor. Cociente. E resto. Tem que falar se baixou. E aí, galera, beleza? Quem pode já conseguirmos, estamos aqui com mais um vídeo. Vamos gravar com a época do Divisão. Ó, os dois dá pra contar pro 98? Não! O dois dá pra contar o quê? Dividir só pelo número. Dois. Dois vezes o quê? 98. Já cortamos o 9. Já cortamos o 9. É o quê? 4. Oito. Não! Oito. Não! Oito. 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 Dá pra contar o que está a contar com o Espírito. 2 vezes 1, ele dá 18, 65 18 19, 20 20 20, 20, 20 21 4 vezes o que se dá com ter ou se se aproxima? Não. Multiplicação aqui. Qual a resposta de 4 vezes não? O que é isso? Racionamento. O terceiro e seis. Dois. O terceiro. Sejam. Divido. Bom dia. Bom dia. Bom dia.